Boa noite povo de Deus. Hoje, domingo, dia 21 de outubro, às 7h28, quase 7h30, eu quero pedir a todos e a todas que compartilhem esse vídeo, divulguem esse vídeo pra frente, porque eu estou procurando minha mãe, não sei quem é ela, hoje eu estou com 24 anos de idade, saí do braço dela com um ano e nove meses, eu não sei quem é ela, fui criado com meu pai, o nome da minha mãe é Eliane Maria dos Santos, sou filho de Francisco Antônio Coelho de Souza, meu nome é Antônio Santos Souza, Mãe, se você estiver vendo e ouvindo esse vídeo, ou irmã, irmãos, meu, por parte de minha mãe, que mostrem esse vídeo pra ela, divulguem esse vídeo, se você não estiver perto dela, venha me encontrar, entre em contato, porque eu sinto saudade da minha mãe, é meu sonho pessoal, encontrar minha mãe, pelo amor de Deus, dessa força, dessa força que eu não vou garantir nada, mas Deus sim, vai te garantir vitória, vai te abençoar por você estar me ajudando, é o meu sonho, é o meu sonho pessoal, é o meu sonho pessoal, então, me ajudem a compartilhar esse vídeo, repito novamente, me ajudem, mãe, se a senhora estiver vendo esse vídeo, eu estou morando no estado do Pará, a cidade é Rondon do Pará, CEP, 63, 68, 8000, e eu peço pra senhora, que entre em contato, ou então, venha me procurar, estou aqui na cidade de Rondon do Pará, estou morando no bairro de Adelândia, Ror de Pereira, 533, é o número da minha casa, e peço, se você tiver telefone, entre em contato comigo, irmão, irmã, primo, o meu contato é 994991771419, repetindo, 094991771419, pessoal, me dá essa força, que Deus vai estar honrando você e a sua casa, em nome de Jesus, valeu, não esqueçam de compartilhar, me dá essa força, me ajudem, compartilhe esse vídeo pra frente, em nome do Senhor Jesus, que Deus não vai esquecer de você, amém? Muito obrigado, que tenham uma boa noite.